Olá, meu nome é André Sourier, eu sou contador, tenho um estudo de computabilidade, tudo mais. Hoje estou aqui formado pelo Instituto Boman, com hipnose, e vou falar pra você que foi transformal, transformou minha vida de uma forma que eu nem pensava que isso existia. Tinha muitas lendas, nunca fiz nenhum curso de hipnose, nada, e as pessoas vêm falando um monte de coisa, um monte de besteira, que hipnose era isso, aquilo, aquilo, outro, e aqui eu consegui tirar todas as minhas dúvidas, conseguir esclarecer tudo aquilo que tinha de escuro, tudo aquilo oculto, e hoje eu posso falar pra vocês que eu sou uma pessoa totalmente nova, renovada, e vim aqui realmente de peito aberto dizer pra vocês que assim, vale muito a pena estar aqui, e eu convido a todos virem aqui fazer esse treinamento, vale muito a pena, valeu, gratidão.